Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Vocês já estão se acostumando, né? Que eu tô começando a fazer isso agora. Pós-rodada a gente pega aqui a coletiva do Professor Autori, vou botar o volume no máximo pra vocês escutarem, não posso botar a imagem, mas vamos analisar o que o Autori falou, o que ele achou do jogo, quem ele criticou, quem ele elogiou, é sempre legal você também ter uma visão do nosso treinador pra entender, né? Como o carinha, como o nosso veinho tá vendo o furacão. Vamos começar ouvindo aqui? Espero que vocês ouçam bem. Qualquer feedback, deixe aqui nos comentários. Peço pra que curtam também o vídeo. É muito importante que vocês curtam o vídeo de verdade. E é isso, se inscrevam no canal, bora lá. Perguntando o que faltou pro Atlético transformar a posse de bola em chefe de gol, já que o Atlético teve apenas três finalizações no jogo, um número bem abaixo, até mesmo de uma proposta reativa que o Atlético vinha tendo contra a Bragantin, contra a Vasco, enfim. O primeiro é... Boa noite, acho que não foi um bom jogo de futebol. Agora, como eu já vi muitos clássicos na minha carreira, em que você não tem um jogo definido, com futebol mais bem trabalhado, com mais plasticidade, e tem a competitividade que é grande. Realmente, a gente já vinha falando aqui ao longo da semana. Clássico é um jogo que o time mais fraco equilibra ali numa questão de um complexo de Davi contra golitos. E a questão não foi que o Atlético jogou mal e o Curitiba jogou bem. O Atlético jogou mal e o Curitiba jogou mal também. Então, foi algo paralelo. Só que a questão de níveis diferentes fica mais explícito como o Atlético não jogou bem. Se fosse algo assim contra um time melhor, eu acho que ficaria mais equilibrado. Então, pra mim, não muda absolutamente nada. Eu vejo a situação sempre num contexto muito maior. Eu acho que fizemos 80 e tantos por cento dos pontos nos 12 que havíamos programado. Interessante pensar isso. Porque o Atlético, antes de começar essa sequência, não vinha bem. Mas, mesmo assim, pensou em 12 pontos. Fez 10. Um bom aproveitamento ali, querendo ou não. Outra pequena vitória, continuar a não sofrer gols. A atuação do próprio Kelvin foi muito boa. Em todos os sentidos. Em termos competitivos, fundamentalmente, que é algo que ele precisa realmente. E pra demonstrar isso dia a dia, pra melhorar muito. Interessante essa declaração. Principalmente pela questão do Kelvin. Óbvio que é importante passar um jogo sem sofrer gols. O Atlético vem de uma sequência sem sofrer gols. Quantas vezes a gente falou que se tivesse uma defesa mais organizada, mais eficiente, a defesa do Atlético é realmente uma das melhores do Campeonato Brasileiro. Começou a liderar a estatística também de clean sheets. Acho que são 11 jogos sem tomar gol. O Atlético teria muito mais pontos porque acabou dando banho. Quanto Corinthians, quanto Bragantino, enfim. São vários os jogos que lá atrás poderia ter passado. E Vícto lá atrás me daria uma segurança muito maior. Mas quando ele fala do Kelvin, é muito relevante porque a gente, às vezes, custa entender. Pô, o que falta pro Kelvin? Como o Kelvin pode melhorar? O que eles não enxergam no Kelvin? E o autor deixa claro que ainda falta um pouquinho de combatividade, competitividade pro garoto. Então, é um jogador que vem de uma boa atuação contra o Bragantino, vem de uma boa atuação contra o Curitiba. Eu acho que tem uma questão muito clara de corromper ali o corredor pela direita quando joga Kelvin, Carlos Eduardo. Mas isso é problema do alto-tumor e ele tem que consertar. Porque os dois atuam pelo corredor e fica uma parada congestionada. Porque a qualidade tem. E pensar que há 12 jogos atrás nós estávamos numa posição muito difícil. E que hoje a equipe vem com esse segundo turno até o jogo de hoje, segundo a melhor campanha. Nem sempre vai se fazer bons jogos. E há que assumir isso com naturalidade. que nós estamos vendo no Campeonato Brasileiro é muita oscilação de qualidade de jogo de Jesus. Todas as equipes passaram por melhores momentos. São Paulo acabou de vir de uma goleada contra o Bragantino. E que a gente sabe perfeitamente aquilo que a gente tem que fazer para chegar onde queremos. Ainda faltam me parece 10 jogos. Muita água para correr debaixo dessa ponte. E vamos continuar com a mesma dedicação mesmo trabalho. Sabemos que vamos enfrentar aí. É legal ver esse discurso do autor e também para entender que o Atlético não vai relaxar ao longo do campeonato. Mas acho que pode ser uma data possível para ser um período de testes ali. Como eu falei no vídeo mais cedo aqui, testar o Brundleite, testar os jogadores que vão permanecer para a próxima temporada. Que não existe uma dúvida, mas que não tem tanta minutagem quanto o titular da posição, por exemplo. Vai bater a porta? Não bateu, bateu. Tem que expulhar uma outra perspectiva que querem também. O jogo hoje é coisa se se desenhou muito difícil, né? Porque o adversário interpretou bem aquilo que eles propuseram. E quando é assim... O que eu falei ontem no pós-jogo, o adversário interpretou bem a estratégia de jogo. Interpretou muito bem mesmo. Você tem que entender se eles tiraram toda a amplitude do jogo, jogaram com as linhas muito baixas e a gente não pôde acelerar o jogo como queríamos. Não pudemos chegar no último terço como gostaríamos para poder estar mais próximos. Falei isso aqui no pós-jogo. o adversário parece que é um grande problema para conhecer uma análise no jogo. Houve um porquê. Calma aí, deixa eu ver a pergunta. Falando da produção ofensiva de novo. Parece que isso é um grande problema para conhecer uma análise no jogo. Houve um porquê. Se quem analisa o jogo vê que o adversário tirou, teve por vezes, muitas vezes, uma linha quase de seis na primeira linha defensiva que é para tirar a amplitude e depois foi o Atlético. O Atlético teve uma dificuldade de conseguir entrar no sistema defensivo do Curitiba que tinham o Moura e o Nathan Silva ali como jogadores fazendo um quarteto de zague. Eu falei isso ao longo da semana. que o Curitiba vinha de maneira defensiva apesar do quarteto ofensivo com Sarrafiore, Ceruti, Robson e Ricardo Oliveira. Curitiba quer pontuar de qualquer maneira, entende? Próximo da sua, Letiê, não pudemos explorar o jogo entre as linhas de ataque meio campo tão claro quanto isso. Só para analisar o jogo, mas não tivemos um bom dinheiro. Concordo com a coisa. Pois é natural num campeonato como esse se haja visto a oscilação que todas as equipes estão passando com resultados que às vezes acontecem sem que ninguém espere. E era um clássico, né? Para você que fez a pergunta e convido para uma reflexão quantos clássicos a gente já viu não só aqui no Brasil e no mundo afora em que não se joga o futebol como se gostaria com a cidade e não é só clássico se a gente levar em consideração final também. Final é um jogo que dificilmente é um jogão porque o nível de tensão ali é muito grande. O nível de tensão ali é muito grande. A gente precisa pensar no ser humano também. O cara entra muito mais pilhado para um clássico do que para um jogo comum. Então a tendência é ir melhor no jogo comum porque está mais leve. competitivo por se trabalhar muito mais Quero ver se alguém vai perguntar sobre o lúteo que eu acho a grande questão desse jogo. De mais clara evidência para nós o que nos fez não ter a profissão ofensiva como você bem falou é como gostaria. A pergunta da Marga Malar da Marga 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 A Nádia perguntando sobre postura. Eu acho essas perguntas tão vazias com todo respeito à Nádia mas eu acho tão vazia. O que o torcedor tem que entender e analisar assim como aqueles que são analistas é a situação como nós estávamos há 12 jogos atrás. E é o referencial sabe? A gente não tem que levar o referencial do Atlético na temporada passada tem que levar o referencial que estava rolando e o Atlético estava muito mal e conseguiu recuperar. não acho que isso tem que ser uma muleta para jogos ruins do trabalho do Autore mas isso não pode ser ignorado também. Olha, porque fica nessa onda de pergunta ninguém sai do senso comum porque não pergunta do Lúcio porque não pergunta do mau rendimento do Walter porque não pergunta sobre o que ele achou do Bisoli de sangue de sangue o problema da saída de bola do Atlético é um negócio crônico não tem um jornalista que pergunte passam grande em termos de atuação de rendimento e de resultados também então acho que é um clássico o clássico sempre é complicado volto a frisar a minha trajetória profissional já participei já vi muitos clássicos ao redor do mundo em que não se viu um bom futebol e hoje não teve um bom futebol em ambas as equipes mas não estávamos no bom dia não tem que justificar com nada é uma situação Autor e tem que justificar sim você está falando para a torcida você está respondendo a Nádia você está falando para a torcida é legal ter uma justificativa também certamente foi circunstancial volto a frisar o adversário interpretou bem aquilo que foi a proposta de jogo muitas vezes vimos a equipe na sua linha a equipe curitiba na linha defensiva com seis jogadores com o objetivo claro de tirar a amplitude do Atlético e com o meio campo a linha de meio campo muito próxima da linha de defesa o que não não permite você poder acelerar o jogo ainda mais num jogo que nós não tivemos é a questão que a gente falou que o Atlético consegue espaço para atacar quando o adversário vem aí deixa espaço o Atlético acelera e vai com tudo sabe claro emendência necessária natural mesmo um ano muito difícil e o mais importante a gente sabe o que era e aí estamos passo a passo conseguir quer se afastar da zona de rebaixamento provavelmente esse fator mais importante que ele diz vai entrar propaganda agora calma aí olha a propaganda tiramos a propaganda falando sobre o Bernardo que comandou a equipe ontem já tinha sido Antônio Oliveira no último jogo então o Autori está fazendo um intensivão de treinadores para ver quem se destaca vamos ver o que ele fala sobre isso eu quando fui convidado como presidente com muito prazer muito orgulho e satisfação o objetivo era esse trabalhar com um treinador jovem professor com o Eduardo Barco era esse o objetivo eu já falei isso aqui que você ter uma comissão com vários profissionais jovens e o Autori ali de Head Coach eu acho interessante porque profissionais jovens não tem o que faltar o Autori não eles não tem o que sobra o Autori na realidade quer experiência quer saber como lidar com o grupo e tudo mais sabe olha que interessante era pra ele trabalhar junto com o Eduardo era pra ele trabalhar junto com o Eduardo dia a dia não só nos jogos o que vai ser aquilo que vai acontecer o ano que vem nós só estamos a antecipar ao que o ano que vem vai haver o treinador e eu vou estar apoiando seja quem for mas o nosso olhar é interno nós queremos preparar não só formar não só jogadores mas também profissionais em todas as áreas essa é a resposta é o Asfora muita gente falou que ficou meio bolada assim em questão de pô o Atlético não vai contratar um treinador de piso mas eu acho que você moldar um profissional a partir do que você acredita do futebol com o clube é o Asfora eu acho muito maneiro e atividades sejam elas atividades que mudem eu acho que o jogo não foi um bom jogo a gente não tem a ver com o jogo vou passar essa pergunta muito bem questionamento em relação não está totalmente aí não é mágica para quem não não está habituado quem pensa que você vai jogar todos os jogos da mesma maneira por isso você vai ver a oscilação que existe é o que eu falo a gente não joga todos os jogos da mesma maneira por nossa causa mas também por causa do adversário que são adversários diferentes é um fator a se pensar o campeonato como um todo todas as equipes tiveram momentos ruins melhores momentos e a oscilação se dá a nível de performance rendimento e também de resultado de todas as equipes resultados aí de equipes que estão na parte de cima da tabela e terem derrotas aí inesperadas e isso acontece porque as equipes querem que isso aconteça não acontece pelas circunstâncias os maus jogos acontece pelas circunstâncias quando você não está completamente recuperado de um jogo para o outro apenas isso última pergunta erramos erramos e há dias que as coisas acontecem assim e aí perdemos por esses erros perdemos um pouco de clarevidência do nosso jogo mas o principal foi a maneira como o Curitiba interpretou bem a sua proposta de jogo falei isso ontem na live não é nenhum mistério sim eu vou trocar uma ideia com vocês sobre dois pontos dessa coletiva primeiro é como a imprensa do Paraná não quer entender o jogo não quer entender o jogo questionamentos por que o Lúcio questionamentos porra o Curitiba se fechou ali não tinha repertório por que você não tentou fazer algo diferente botar mais presença ofensiva eles tinham muitos jogadores na defesa a gente bota muitos jogadores no ataque poderia equilibrar enfim ficou meio um campo muito congestionado ali colaborando pro Julio Curitiba problema de saída de bola gente o Atlético tá com problema de saída de bola a rodadas e ninguém perguntou sabe então acho que a gente precisa começar a ter um um senso crítico de achar que é mais do que do que um dia ruim ou é mais do que falta de raça às vezes são detalhes do futebol e o Curitiba foi muito inteligente no jogo e o Atlético não tinha um plano B o Atlético não tinha uma carta na manga o Atlético não sabia se desvencilhar desse acerto do Curitiba deu no que deu um empate mas fica aqui uma crítica também a imprensa paranaense que tentou ler pouquíssimo jogo e o autor não tá errado mas não pode servir de muleta também pra péssimas atuações óbvio oscilações vão acontecer mas oscilações dentro de um de um de um normal não uma oscilação drástica do jeito que foi beleza pessoal então é isso o react de mais uma coletiva do professor Alto Olho mais tarde a gente volta que vamos fazer uma live pós-dorada aqui pra comentar situação do Atlético ainda dá pra soar com os ditadores o que podemos fazer ainda nesse campeonato brasileiro beleza tamo junto é nóis